Previsão do Tempo. Oferecimento Cevale, a marca da nossa terra. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no portal Soagro, onde o pessoal pode ter informações do Paraná e também do setor agrícola, né? Mas tudo voltado para o Paraná. E temos aqui, ó. Primeiro eu vou pegar aqui uma imagem do rádio do satélite, mostrando o que, ó. Paraná todo em limpo e aqui o nevoeiro marítimo que tem atrapalhado bastante os aeroportos do litoral. Estamos aqui, ó. Até quinta-feira, praticamente o Paraná inteiro com o tempo seco. Alguma chuvinha aqui na terça e quarta, a garoa. E aqui, essa chuva é a quinta-feira à noite com a frente fria chegando. Na sexta, a frente começa a atravessar o estado do Paraná e aí vem trazendo chuva. Tanto que está aqui, ó. Nós temos acumulado de hoje até o dia 2 de setembro bastante chuva aqui, ó. Na metade sul do Paraná e também aumenta a chuva na metade norte, pegando Mato Grosso do Sul, São Paulo e Argentina, Paraguai e Santa Catarina. Essa chuva aqui vai ser quando, principalmente, uma parte dela vem agora na sexta-feira, sexta e fim de semana, mas mais na sexta e semana que vem. Então, a partir de sexta-feira começa a melhorar o quadro da chuva. A anomalia já mostra tudo, ó. Já melhorou bastante, ó. Acima do normal, na metade sul e oeste do Paraná e um pouquinho abaixo da média no norte do Paraná, pegando aqui Mato Grosso do Sul e São Paulo. Se a gente pegar do dia 24 até o dia 25 até o dia 2 de setembro, praticamente o estado inteiro fica acima da média. Então, vai melhorar a chuva no Paraná a partir de quinta, sexta-feira para frente. Quinta-noite, sexta-feira para frente. Na passagem da frente fria, não dá para descartar algum tempo severo, granizo, vento que vem trazer algum transtorno. E aqui a temperatura. Essa semana é a semana da farmácia. Começa quente, temperaturas elevadas. Toda essa parte norte aqui do Paraná, oeste, máximas de 34, 38, 35, 39. Aqui a metade sul, de 28 a 33 graus. Calor, calor nessa segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta desaba a temperatura e no fim de semana faz muito frio. Volta a ter risco de geadas aqui no sul do Paraná, no centro-sul, algumas áreas aqui do trigo também. Então, teremos aí risco. Mas daí a gente vai avisando na previsão ali de quarta, sexta-feira. Vamos torcer para que dê o menos prejuízo possível. Mas vamos ter uma mudança radical na temperatura e no tempo. Ali entre quinta-noite e sexta-feira. Da Climatera, Ronaldo e Coutinho, voltamos quarta. Apoio 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 Apoio